Oi galerinha, tudo beleza? Eu espero que você ainda tô aqui pra mais um vídeo, então já sabe, se inscreve no canal, deixa um joinha pra mim aí. Galera, quero agradecer todo mundo que tá me mandando mensagem positiva, vocês são os anjinhos, vocês são demais, muito obrigada. Então galera, tem uma atualização, teve, que foi cancelada, eu vou estar mostrando pra vocês. Antes vamos tentar fazer umas trocas aqui, mas já já vou mostrar pra vocês, isso não é clickbait, tá galera? Isso aconteceu de verdade. Então bora lá, vamos ver. Galera, faz tempo que eu tô tentando trocar esse macaco aqui, não tá muito fácil, galera. Tipo, eu gosto dele, eu acho ele fofinho assim, então até tem um apego nele assim, sabe? Quando você quer trocar, mas não quer, você quer trocar, mas não quer. Você fica assim, troca ou não troca, troca ou não troca. Mas é legal dar uma tá também ali, tá? Não é uma oferta ruim, mas acabou não dando certo aqui. Mas beleza, vamos tentar fazer alguma troca, né? Porque tá difícil, galera. É, aqui acho que não... Vamos ver o que mais que a pessoa vai colocar, né? É, ela colocou uns pets bem raros ali, né, galera? Tem uns pets bem raros ali, mas eu acho que não tá valendo ainda, galera. Meu jogo tá muito bugado, ele tipo, tá travando. Muito, tá travando muito. Fala nos comentários se teu jogo tá assim também bugado. O Adopt Me tá muito bugado, galera. Mas a gente gosta muito, a gente tem um vice no Adopt Me, né? Que mesmo que ele fique bugado assim, a gente joga igual. Ó, vamos ver aqui. Ah, esse menino é tão fofinho, galera, mas eu não vou... Não vou acessar. Vamos ver o que mais tem. Hum, o Shadow, galera, do espato, nossa. Ó, rejeitou, galera. Ele mandou, ele viu que eu tava com esse pet, mas ele rejeitou. É uma das coisas mais chatas que acontecem no Adopt Me, né? Quando você tá equipado com pet, a pessoa te manda trade e depois rejeita. Mas se a pessoa sabia que você tava com aquele pet ali, porque que ela mandou então, né, galera? Meu Deus. Tava indeciso. Decidi não querer mais. Pronto. Vamos ver aqui. Galera, tá difícil de trocar esse Tucano. Eu acho ele bem bonito. É a segunda vez que eu tenho Tucano Mega, mas tá meio difícil trocar ele, galera. Acho que aqui pelo Uni eu não vou. Mas seria uma boa troca, né? Porque o Uni é legendário, né? Então seria uma boa troca. Não foi uma oferta ruim, não. Bora ver mais aqui o que que vem. Um leão, um guardião. Beleza, mas aí acho que a pessoa teria que adicionar, né? O que que vocês acham? Acho que assim, de mano a mano, acho que não, né, galera? Não adicionou nada também, daí não, né? Vamos ver o que mais que vem. Olha a tartaruga bugada com três casquinhas na frente ali, galera. Que legal. Que legal, né? Olha só. Tipo, parece três filhote. Agora sumiu. Meu, tá muito bugado o jogo. Tá muito bugado, galera. Então, o que que vocês acham, galera? Aqui vai vir a atualização do Valentine Days no Adopticon. Será que vai ter um stand aqui? Será que vai ter? Será que não vai ter? Não é sobre essa atualização que eu vou falar, tá, galera? É outra. Tá? Mas vocês acham que vai ter a atualização do dia dos namorados no Adopticon? Sim ou não? Eu gostaria muito que tivesse, mas eu tô achando que não vai ter, né, galera? Porque eles ainda nem se pronunciaram, não falaram nada em uma rede social. Mas tomara que tenha. Tomara que tenha. Eu fiz uns vídeos bem legais sobre ideias para a atualização do dia dos namorados, tá? Tá aí no canal. É só procurar um vídeo bem top. Mas beleza, vamos lá. Gente, eu tô dizendo. Tá muito difícil pra trocar, cara, esse Tucano. Ah, não. Só pra um Unique monta também não, né, galera? Também não. Vamos ver aqui o que vem. Um boneco de neve mega. Que legal. Acho legal, mas acho que não vale. Mas é bonito o boneco de neve mega. É bonito. Apesar de eu não achar que seja um pet o boneco de neve, assim, né? Não tem muito jeito de ser um pet, né, galera? Não sei. É meio estranho ter um pet o boneco de neve. Mas beleza, vamos ver se vem mais alguma coisa ou não. Então, galera, eu vou começar a falar dessa atualização que foi cancelada, tá? Ela foi feita aí pelo cofundador Betwing, tá? Foi o Nilfize e ele que criaram o Adoption, né? O Nilfize criou o Adoption. Daí o Nilfize contratou ele. Ele é o cofundador, tá? O Betwing. Então, ele fez essa atualização aqui, ó, galera. Era uma atualização que ele cancelou, tá bom? Ele ia colocar no Adoption, mas ele cancelou. O que você acha que era? Sobre o que que era? Tipo, olha o lugar que lindo, galera. Ia ser uma atualização top que o cara fez aqui. Olha só que lindo esse lugar. Eu ia adorar explorar esse lugar e você se ia gostar de explorar. Imagina só. Olha só. Um moinho, um negócio bem legal ali. Eu acho que essa atualização ia ser muito linda. Muito top de verdade, galera. E eu não sei por que que ele decidiu não fazer. Que ele decidiu cancelar essa atualização, galera. Tipo, muito top mesmo. Um lugar top pra explorar, assim. Talvez até viessem novos pets, assim. Que tipo de atualização seria essa, será, galera? Assim, na tua opinião, assim. É tipo um moinho, é tipo umas máquinas. Eu não sei explicar. Alguma coisa de construção. Eu não sei, galera. É uma coisa, assim, diferente, né? Olha só como é bonito. E ele cancelou, galera. Tipo, ia ser uma atualização top. Mas quem sabe ele ainda coloca, né, galera? O futuro da espertência. Quem sabe eles ainda colocam. Olha só, tem um escorrega ali, galera. Olha só. Parece ser um lugar top, assim. Olha só. Pra explorar e tal, né? Vamos esperar que quem sabe eles mudam de ideia. E ainda possa vir essa atualização, né, galera? Por enquanto ela foi cancelada, tá? Tá tudo no Twitter dele lá, galera. Mas eu achei linda. Então por isso eu resolvi compartilhar com vocês. O lugar é perfeito. É lindo, é maravilhoso. Tem um escorrega ali, ó. Muito top, aliás. Tem mais de um escorrega, né? Tem um lá em cima, um aqui embaixo, ó. Muito top, de verdade, galera. E aí, vocês gostariam que viesse essa atualização? Escreve nos comentários pra eu saber. Então é isso, galera. Vamos tentar trocar alguma coisa aqui, né? Que a gente tá na seca das trocas aqui. Meu Deus do céu. Não tô fazendo trocar nada. Mas vamos tentar. E aí, fala. Você gostou da atualização? Eu ia amar aquela atualização ali, gente. Ia ser top aqueles escorrega. Tipo, um local bem... Muito top, assim. Tipo, pra... Pra ficar investigando. Pra ficar explorando aquele local ali. Ele deveria realmente ter feito essa atualização. Deveria realmente ter feito, galera. Foi uma tristeza ele ter cancelado. Mas beleza. Vamos seguir aqui. Quem sabe eles ainda colocam, né, galera? Vamos lá. Que às vezes eles ainda decidem colocar, né? Por enquanto você tá cancelado. Mas quem sabe eles ainda colocam essa atualização, né? Vamos esperar. Beleza. É, que eu acho que não vale, galera. O Shadow é bem valioso, mas eu acho que não vale. Vamos ver o que mais que vem aqui. Galera, eu tô fazendo o Frostful Mega. Mas tá demorando muito. Porque eu tô fazendo... Eu tô entrando menos, assim, pra trabalhar no jogo, né? Porque eu tô um pouco doente. Eu já coloquei na comunidade. Eu acho que vocês... Alguns de vocês já sabem. Então eu também vou ter que fazer um longo tratamento pra minha doença, galera. Que eu ainda nem sei qual tratamento será. Porque eu ainda nem fui no médico reumatologista. Ele vai passar um tratamento pra mim fazer pro resto da vida. Então, tipo, é meio difícil às vezes, galera, mexer a mão, assim, pra fazer os vídeos. Porque tem que usar muito as mãos, né? E às vezes é meio difícil. Agora eu tô tomando uma medicação. Que foi a médica que passou com corticoide. Então tá me ajudando um pouco, tá, galera? Então, assim, não tá tão difícil pra mim mexer. Mas tem dias que eu acordo e fica doendo tudo, galera. É muito ruim essa doença. Horrível. Mas beleza, vamos lá. Ai, que cachorrinho fofo. Acho que não vale, né, galera? Eu acho que não vale. Mas é muito fofinho o cachorrinho. Vamos ver. É, eu acho que mais uma vez eu não vou conseguir trocar nada, galera. Mais uma vez. Galera, eu vou dar uma olhada nos outros pets que eu tenho, nas outras duas contas que eu tenho, tá? E vou tá tentando fazer um me adopt me ou um dream pet aí pra vocês. Que eu sei que vocês gostam também, né? Vamos dar uma olhada no que a gente vai tá fazendo aí, tá, galerinha? Então se inscreve no canal aí. Dá essa força. Deixa a inscrição pública, tá, galera? Porque quando eu fazer as brincadeiras, eu sempre confiro antes. Então deixa a inscrição pública que é mais fácil pra você participar, tá? Vamos ver aqui. Ah, de novo o cachorrinho. Tyler. Ele é muito fofinho, mas acho que não vale, né, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Galera, sempre deixa teu nome de usuário, tá? Eu tinha pedido uma vez, depois eu parei de pedir. Sempre deixa teu nome de usuário nos comentários, tá, galerinha? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.